Excelência, Senhora Ministra, caríssimos convidados, distintos convidados. Meu filho, eu não sou o Gabriel Júnior. Se virem no programa, e o programa que eu recebi, dizia que o Gabriel Júnior ia fazer a apresentação do livro. E eu, esta manhã, o Yassin mandou-me uma mensagem, apenas a recordar e a insistir. Não se esqueça do lançamento. E eu disse-lhe, olha, tenho algumas ocupações, mas farei todo o esforço de, por alguns momentos, estar. E depois, terei que me retirar. Eu vinha para aqui como um simples participante. Sentei-me ao lado do ilustre Presidente do Conselho da Administração da TVM e fomos conversando. A certa altura, vem um emissário falar-me ao ouvido. E diz que Yassin, diz que Gabriel Júnior ainda não chegou. Então, ele pede-lhe para apresentar o livro. Eu disse, bom, disse a pessoa, sabe que uma das coisas que eu faço na minha vida, eu sou professor. E dificilmente posso apresentar um livro que eu não li, ou que não conheço. Ah, mas ele insiste que faça isso. E eu disse, vá dizer ao Yassin, que eu não posso apresentar o livro, mas eu posso falar dele. E encontrei-me naquelas circunstâncias de um pai, que tem um filho, que se chega ao pé de si, pede-lhe uma coisa, e o pai dificilmente pode recusar. E foi nessas circunstâncias em que eu me encontrei. E por isso estou aqui, não pode, para falar do Yassin. E eu dizia, meu filho, porque ele nasceu em 1982, no Shimoi. E o meu filho mais velho nasceu em novembro, e completou 40 anos, ou 39 anos, digo, para um ano de completa 40. O meu filho mais velho nasceu em Vilanculos, antes dele. e quando ele vem de Shimoi para Vilanculos, o avô dele, o senhor Isepa Mugi, um comerciante conhecido em Vilanculos, para nós, comunidade de Vilanculos, pediu-me, a mim, e a outros residentes em Vilanculos, que viéssemos ver o seu neto, recém-nascido, filho de Solomano, e Zé Pamoji, que para mim é o irmão, o pai dele. Então, aceitei fazê-lo, porque estou a fazê-lo para uma pessoa a quem mudei fraldas, andou nas minhas costas, levei-o à praia, em Vilanculos, ou seja, viu crescer, em tempos verdadeiramente difíceis, mas bem difíceis. e o seu avô, um comerciante, em Vilanculos, tinha esta alma e generosidade de apoiar a comunidade nos momentos difíceis. E é nesta altura que Vilanculos atravessa um período de seca dos mais difíceis na história daquela comunidade. E quem ajuda a comunidade é o avô dele. A comunidade em Vilanculos. E morreram pessoas a fome nessa seca. Estes eram tempos difíceis. e eu creio que ele e a Sino e o pai herdaram muitas coisas do avô. Valores de saber partilhar. Partilhar, mesmo que tenhas pouco, sabe partilhar. com aqueles que estão próximos de ti, com a comunidade que te rodeia, com aqueles que vivem contigo, quer os conheças ou não os conheças. Este é o espírito desta família. e vimos crescer a carregar sacos no armazém, ajudando os trabalhadores no armazém, descarregando os caminhões do avô, vendendo no balcão, convivendo com a miudagem ali em Vilanculos. e ele foi crescendo. Um verdadeiro filho de Vilanculos, nascido no Simoio, mas praticamente a crescer em Vilanculos. E mais tarde, os seus pais ali se instalaram e continuaram com a atividade do seu avô. e ele, pelo seu espírito e pelo seu caráter, pesquisador, curioso, inovador, a fazer perguntas sistematicamente, à medida que ia estudando, foi criando este espírito típico de inovação e de empreendimento na sua cabeça. E muito cedo, ele praticamente assume as responsabilidades daquilo que o pai fazia. Muito novo, mas com um sentido de responsabilidade enorme. E eu dizia ao pai, Solomão, fez muita sorte por teres um filho tão responsável. Ele devia ter 20 ou 21 anos de idade quando eu tive uma emergência em Iamban. e conduziu-me de Vilancursa em Iamban numa estrada extraordinariamente difícil. Mas ele dizia tio, não se preocupe, vamos chegar. Aqueles que se lembram do estado da estrada na altura sabem o que estou a dizer. Veio a paz, veio o processo de reconstrução. A estrada desde Machixe a Vilancursa foi reconstruída. Machixe, Morrombene, Massinga, Unguana, Xeline, Mapinane, Rambarra, até Vilancursa. E passamos a ter uma estrada em melhores condições. É verdade que nos dias de hoje está com alguns buracos aqui a pular, mas pronto. E o papel turístico de Vilancursa voltou a reaparecer. E ele tem um papel importantíssimo no processo de desenvolvimento ordenado, ordenado, de Vilancursa. quando foi das primeiras eleições autárquicas, fomos ter com o pai dele, Soleimano. Diz, olha, deixa de vender, cuida da nossa vila, cuida de Vilancursa. o teu filho e assim pode tomar conta dos teus negócios. E foi extraordinário. Cresceu, desenvolveu, conseguiu dialogar com investidores, muito jovem, aprendendo inglês com aqueles investidores sul-africanos e outros que vinham para Vilancursa. E foi fazendo as coisas. Como fez. E foi crescendo. Uma vez e outra zangava-se comigo, porque naquele campo de futebol em Vilancursa, eu jogava na equipa contrária à equipa dele. e ganhava-nos. Eu dizia, tio, não pode fazer isso. Eu dizia, olha, aqueles que ganharam também são daqui, não te preocupes. Mas, todos eles, jovens, e hoje já são homens, filhos daquela terra, têm consciência de que chegaram onde chegaram, fizeram o que fizeram. Devem ter visto umas imagens de algumas salas destruídas que mais tarde foram recuperadas pelo esforço dentro. E é por isso que eu disse, ele e o pai, e o pai, herdaram muitas das virtudes do seu avô, que Deus o tenha de saber partilhar aquilo que tem. Seja pouco ou seja muito. então, é esse espírito empreendedor que eu dizia a ele e a alguns jovens com quem falei ao entrar, de que saibam capitalizar isto e assumir as vossas responsabilidades como os jovens deste país. Porque os prazeres da vida esses não acabam. as fábricas de uísque, as fábricas de cerveja, as fábricas de vinho, tudo isso, quando vocês nasceram já existiam e vocês vão morrer e elas vão continuar a produzir. Então, não as desafiem. Concentrem-se. fazendo coisas boas, coisas positivas, sendo referências para o vosso país. Porque o país precisa de vós. Precisa de vós educados, com valores, sabendo que a vida não é só de prazeres, sabendo poupar, sabendo guardar, respeitar, mas também de quando existe, partilhar o que tem. E hoje vais fazer 40 anos e todo esse resultado resulta do esforço que foste fazendo ao longo destes anos. Não foi de ontem para hoje, mas foste fazendo ao longo do tempo. Então, não fiques só com esse espírito, tu, para ti, só. Partilha com os teus amigos, com os teus jovens mais novos, os da tua idade, mas, sobretudo, incentivando esses jovens a preservar os bons valores. Os bons valores, que é o que a nossa sociedade precisa, uma juventude com valores, uma juventude responsável, uma juventude que saiba cuidar dos mais velhos e uma juventude que empreenda. Por isso, meu filho, parabéns por esta obra, não deixes esse espírito, nem ganhe espírito de grandeza, porque não te leva a sítio nenhum. Continua com essa humildade, essa compaixão, esse respeito e amor pelo próximo, que são os valores que os teus pais, os teus avôs inculcaram em ti. E nós testemunhamos isso. E ao vermos esta obra, nós vemos o reflexo disso. Por isso, parabéns, bem-aja, continua assim, humilde e faz com que muitos eacines e outros eacines em vilanculos e em todo este nosso país surjam e tomem conta deste vosso país que vocês muito amam. Parabéns, o fim. Aplausos Obrigado.